Entre os dias 24 e 26 de outubro de 2024, o município de Cacoal sediará a Feira Robustas Amazônicos, um evento que visa promover a excelência da produção de café robusta na região amazônica. Com entrada gratuita, a feira promete atrair produtores, empresários e entusiastas do setor cafeiro, consolidando o Cacoal como a capital do café da Amazônia. A nossa equipe conversou com Luiz Paulo, secretário da Agricultura do Estado de Rondônia, a respeito do evento. Olha, nos próximos dias 24, 25 e 26 agora da semana de outubro, será realizado no Cacoal Selva Parque, a primeira edição da Feira Robustas Amazônicos e a entrada será gratuita, uma oportunidade para que os produtores de café possam conhecer ainda mais sobre a cafeicultura rondoniense, assim como também desfrutar de excelentes palestras, oficinas, visitas técnicas, enfim. Será uma grande oportunidade para que você, produtor de café, e você também que não é produtor de café, possa conhecer mais sobre a cafeicultura rondoniense. E no dia 26, a partir das 18 horas e 30 minutos, nós teremos a realização da nona edição do Com Café, o nosso concurso de qualidade e sustentabilidade. Ao todo foram 180 inscritos, então nós teremos aí um grande evento para coroar, para celebrar com chave de ouro, esse ano de 2024, a nossa cafeicultura rondoniense. Nós teremos a mudança, sempre foi realizado com café durante o dia, e atendendo a pedido dos produtores, o governador Coronel Marcos Rocha, determinou que esse ano fosse feito no período da noite, por ser mais tranquilo, ter uma temperatura menos elevada, então nós teremos esse diferencial. Agora, você que for, tanto na Feira Robustas Amazônicos, quanto no concurso com café, você vai se deparar com um ambiente extremamente preparado, muito bonito, o trabalho está sendo executado, vale a pena você comparecer, e a entrada é gratuita, você não paga nada. E tem mais, você é produtor, você é visitante, de um modo geral, que for até o Cacoal Selva Parque, você poderá levar seu filho, porque as piscinas estão liberadas, para que você, enquanto conheça do café, você também possa aí deixar seu filho em um ambiente extremamente seguro, desfrutando daquele local que é extremamente satisfatório. A feira contará com uma programação especial, oferecendo uma série de atrativos e prêmios, para estimular a produção de café de alta qualidade. Entre as atividades previstas, estão palestras técnicas, exposições de equipamentos agrícolas, rodadas de negócios e a participação de instituições que apoiam o desenvolvimento do setor. Além disso, o público poderá acompanhar demonstrações de técnicas de cultivo e manejo sustentável, além de degustar cafés de diversas regiões produtoras.